Oi gente, tamo de volta e olha só, sexta-feira combina com o que? Com música! Chegou o final de semana, a gente já procura um lugarzinho pra ir, né? E sabe com quem que eu tô? Ao longo dos seus mais de 20 anos de carreira, a cantora e compositora piauiense Monize Borges já gravou mais de 40 músicas autorais divididas em dois álbuns. São quatro EPs, dois singles que cantam o amor, suas dores, suas raízes, sua terra, além de ter sido premiada em vários festivais. É com muito prazer que a gente recebe a Monize, que já tá sentada pra conversar com a gente. Monize, eu queria que a gente já começasse com música, pode ser? Voltar ao bloco com música? Vamos ouvir só um pedacinho? Abri os meus caminhos Bate forte aqui dentro do peito É cada arrepio que vem com o toque teu Fico esperando o próximo passo Dado até o lado aonde eu irei dessa vez Com você Que lindo, gente. Ai, eu fico lisonjeada de receber a Monize e que Borges. Monize, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. É um prazerzaço. Olha, eu já vou começar falando, dando spoiler. Eu não sei se... Talvez você não vá se lembrar. Mas em 2019, eu participei, eu também sou cantora, eu participei de um festival de música Lá em Timon, quando eu ainda morava em Timon, e a Monize foi minha jurada. Inclusive, a gente fez um preparatório antes, fez um aquecimento vocal, você lembra? Lembro. A gente era jovens talentos, acho que era da idade, acho que de 19 a 23 no máximo lá. E aí a gente participou, eu fui finalista nesse concurso e eu lembro que a Monize foi uma das juradas. Você lembra dessa época, Monize? Lembro sim, lembro, foi lá na praça, né, de Timon. Sim, é aquele festival maravilhoso, não sei se ainda acontece lá, mas... Acho que esporadicamente, assim, mas aquela foi uma edição, acho que foi a primeira, foi por isso que ficou tão marcante, assim. E aí eu participei, e quando eu vi no espelho que a Monize, eu vi, eu fiquei, ai, que legal, lembro que ela já foi minha jurada. Monize, pois que bom te receber aqui. E olha, eu tava dando uma olhadinha lá no seu Instagram, e eu vi que você se denomina como canta-autora piauiense, eu fiquei curiosa pra saber por que dessa denominação, explica pra gente. Porque eu sou cantora e compositora. Ah, que legal. Canta-autora, né, eu sou a autora das minhas próprias canções. Ai, que bacana, e você criou esse termo que super casa, né, com o momento. Na verdade, eu morei na Colômbia em 2015, né, fiz intercâmbio, e os compositores colombianos se auto-intitulam canta-autores, eu achei incrível. Ai, que bacana. E comecei a usar também. Teve uma inspiração daí, né? Sim. Bacana. E aí eu vi aqui que o seu trabalho mais recente é Como um Canto de Lara aos Ouvidos Meus, né? Como é que tá? É um EP? É um single? É um EP. Inclusive, essa música que eu acabei de cantar se chama Abre os Meus Caminhos, que faz parte desse EP, que foi lançado agora recentemente, foi agora em janeiro. E onde você buscou a inspiração? Como é que tá a estética desse EP? Pois é, esse EP fala sobre amor. Então, por isso que o nome é como um canto de sereia, né? Como um canto de sereia aos ouvidos. Essa coisa do amor, do encantamento, do mistério. Então, são canções que falam sobre isso, sobre amor. Tem alguma assim que é a sua queridinha, assim, que você fala, essa aqui tem meu coração. Essa que eu cantei, Abre os Meus Caminhos, e tem a outra também que se chama Amar Você Assim, que a gente até tá se preparando pra gravar o clipe dessa música. E você tem várias músicas já gravadas, né? São quantos anos já de carreira, Monize? São 24 anos, porque eu comecei a cantar com 10 anos de idade, né? Profissionalmente, lá em Picos. E como foi esse comecinho? Sim, eu sou picoense, comecei a cantar na noite. Eu sempre cantei, desde criança, né? Os meus pais falam que eu, com dois aninhos, assim, já cantava. Já tinha a veia artística, né? E aí, aos 10 anos, eu entrei numa banda autoral, né? E aí, já comecei a compor também, ia cantar, ia compor, ia cantar na noite. Aqui a gente, não só em Teresina, mas no Piel e como toda, a gente tem muito talento, tem muita banda autoral, né? Eu vim descobrindo isso aos poucos, né? Eu tenho, assim, uma curta trajetória, né? Porque eu também não sou daqui, né? E aí, eu cheguei e comecei a também ter contato com música mais aqui. E eu percebo que a gente tem muito trabalho. Você sentir que Teresina dá espaço pra trabalhos autorais? Tem dado mais espaço ao longo do tempo? Ou ainda é uma dificuldade pontual que os artistas independentes enfrentam aqui no estado, Monize? Eu acho que falta mais lugares pra gente tocar a música autoral. Porque na noite, o repertório é mais cover, né? E a gente tem alguns lugares, alguns bares que recebem artistas autorais. Mas eu acho que falta mais espaço, assim, pra gente poder cantar a nossa música, né? Você acredita que tem muito aquele mito, né? Ah, a pessoa só vai ter sucesso na carreira autoral, será sair de Teresina. Você acha que dá pra ter, assim, fidelizar uma carreira aqui no estado? Os teresinenses estão mais receptivos a isso? A música autoral? Eu gosto muito e eu não vejo tanto, né? Eventos assim. Não, eu acho que dá sim. A cena autoral de Teresina realmente tem crescido muito nos últimos anos, né? São muitos artistas e artistas de diferentes vertentes, né? Então, eu tenho visto crescer bastante, inclusive, artistas do hip-hop, do rap. Não só aqui em Teresina, mas em Timon também, né? É, que a gente é muito interligada, né? Do piranhão, né? É verdade. Muniz, eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa, eu volto já já. Eu quero ouvir mais músicas, já pensa aí nas músicas do EP pra gente mostrar aqui no programa. E agora, pra terminar a sexta, claro que a gente vai terminar em bom estilo e, né? Com música, com a Muniz, voltando aqui com a Muniz. Tudo bom, Muniz? De volta. E a gente tava falando ali, né? Sobre, antes de eu ir pra lá, a gente tava falando sobre carreira, sobre show. Eu queria saber sua agenda de show, como é que tá a agenda? Tem agenda nesse mês, no outro? Esse mês já encerrou, né? Praticamente. Tem algum show previsto pros próximos dias? Fala pra gente sua agenda. Nesse sábado eu vou estar, a partir das 18 horas, no Café Orquídea. Ah, que tudo. 18 e meia, no Mercato de la Pizza. Ah, legal. É, deixa eu ver aqui. Agenda lotada que ela precisa até consultar, tá vendo, gente, como é? Mas já temos aí dois shows, né? Já é pra essa semana, né? Isso, pra essa semana. Na próxima semana, eu não vou lembrar agora o dia, mas... Não, mas tá ótimo. Agenda cultural já do fim de... Só me procurar nas redes sociais, arroba Moniz e Borges Oficial. Tem outros shows marcados, agendados. Você sempre posta lá, né? Sempre posto. Bacana. E pra esse finalzinho de programa, eu vou pedir pra você preparar uma música pra gente. Eu volto já, já. Então, vamos voltar pra finalizar com música, que aí depois vocês vão ver lá nas redes sociais a gente colocando os detalhes dessa receita, pra você ficar por dentro. Moniz, e o que você preparou pra gente pra encerrar o programa assim e alto astral? Se estou, finalizou a semana, né, gente? Chega de trabalhar, vamos descansar, curtir a agenda também da Moniz. E aí, Moniz, o que vai preparar aqui pra esse finalzinho de programa? Cansei. Cansei, cansei mesmo. Guarde essa sua ignorância E vê se fecha logo essa boca suja Recolha toda falta de caráter E suma Porque agora eu cansei De ser tão boba assim Porque agora eu cansei De procurar explicação Pra quando vem me perguntar E eu não sei o que falar O que eu vi em você Como fui me apaixonar Ah, ah 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 ah